Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo e tudo suave com vocês, negada? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, seja muito bem-vindo ao meu canal onde nós abordamos aí os assuntos do mundo rodoviário. Gente, ó, correria hoje pra mim, viu? Pensa, né? Aliás, hoje dia 31, né? Esse vídeo vai ao ar no dia 1º. Bom, é uma correria danada aí, mesmo pra vocês vós com as questões pessoais. Bom, e ficou muito vídeo pra trás aí, né? Tem algumas ocorrências que eu vou trazer depois aí pra vocês. Tem outras questões aí também, mas essa eu quero falar pra vocês. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa. Então, já deixe seu like, se inscreva e ative aí as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Lembrando a todos que temos é o Clube Seja Membro, aquelas pessoas que querem ajudar o canal mensalmente, eu fico muito grato. Lembrando também, galera, é importante a gente lembrar. Tem o Pix, tá? Vai estar aqui em cima ou aí embaixo fixado nos comentários, pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail. E também, pessoal, me sigam lá na minha página do canal, lá no Facebook, tá? E também o meu canal secundário, que é de cortes, né? As lives mais, assim, relevantes, a gente joga lá em formato de cortes pra vocês saberem aí de forma bem rápida, sem muita enrolação, tá bom? Bom, galera, aquele negócio do estatuto aí do idoso tá pegando muita empresa por questão de não querer levar passageiros. Isso é um fato. E uma empresa que acabou se enrolando nessa questão aí, e é uma ação, assim, digamos, que pode ficar muito caro no bolso dessa empresa. Estou falando da empresa Montes Belos do Grupo da Real... Assim, são parentes, né, da Real Maia aí, né, azul, laranja e também a... Tem uma outra empresa do grupo que agora eu não vou me lembrar, tá? Então, vamos ler a matéria aqui, né? Aliás, o PDF da ação que o pessoal acabou se lascando numa multa meio pesada aí, né? Pode até ficar mais pesada, dependendo da questão. Bom, eu tô aqui, ó, olha só. Ministério, tá aqui, ó. Ação, Ministério Público via ação Montes Belos, tá? É a minha... Ah, é da matriz, agora eu lembrei, né? Lembrei da pintura. É, vamos lá. Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de Redenção, no Pará. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da Subsessão Judiciária de Redenção, no Pará. O Ministério Público, pelo Procurador da República, que está, subscreve no exercício as ações, atribuições constitucionais legais em a presença de Vossa Excelência, no fundamento dos artigos 127, caput, capítulo 129, todos da Constituição Federal, na lei complementar 7593, lei número 7347, 85 e demais dispositivos, né? É o que diz aí. Deixa eu mostrar pra vocês, até esqueci de tirar aqui, mas vamos lá. Vamos ler aqui, né? Tá aqui o pedido. Tô lendo aqui, mas tá aqui, tá? E demais dispositivos aplicáveis à espécie, ajuizar o presente ação cível pública com pedido de tutela provisória de urgência contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Eita! Pessoa Jurídica do Direito Público, com sede na CSS, lote 10, trecho 3, Projeto Orla, Polo 8, Bloco A, terreno CEP 702003, Brasília. Venção Montes Pelos, pessoa jurídica do Direito Privado, inscrita no CNPJ, número 01-803-824-1043, com sede na Rua Santa Rita de Cássia, sede 27, setor São José, São Luís de Montes Belos, Goiás, né? Pelas razões de fato e direito a seguir expostas. Objeto um traço de ação civil pública, originado no inquérito civil número tal, né? Que visa garantir um amplo assédio de portadores de necessidades especiais e idosas benefícios de injeção tarifa no transporte público interstadual, diariamente, em qualquer categoria de ônibus, disponibiliza pela empresa aviação Montes Pelos, bem como acerca da necessidade de cumprimento da legislação vigente contra o transporte interstadual, assegurando assim o direito à gratuidade desses grupos de pessoas garantindo constitucionalmente. Eita! Ó, os fatos aqui narrados foram apurados em virtude da manifestação não emprestada pelo senhor, né? O qual relatou que procurou a empresa Montes Belos no guichê instalado no terminal rodoviário de Ourilândia do Norte para adquirir uma passagem interstadual para Goiânia. No entanto, foi informado pelo funcionário da empresa de pronome, né? Que apenas são emitidas passagens para aposentados aos sábados, bem como que o valor integral do bilhete é de R$ 170,00. E a meia passagem custaria em torno de R$ 145,00. Diante disso, oficiou-se a Agência Nacional de Transportes Terrestres solicitando a realização e a fiscalização da empresa Aviação Montes Belos sobre o cumprimento das gratuidades definidas por lei, em especial na linha Ourilândia do Norte, Pará, Goiânia e Goiás, que teceu a seguinte resposta. Conforme é previsto no artigo 39 do decreto número 9.921 de 2019, ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio, ferroviário ou embarcação, do serviço convencional do transporte interstado alto de passageiros. O mesmo é o que prevê o artigo 2º da resolução da NTT nº 1.692 de 2006. Assim, a gratuidade somente abrange somente linhas convencionais de ônibus não se estendendo ao serviço diferenciado executivo, leite semileito e cama. Salienta-se que os requisitos para a classificação de ônibus convencional e executivo dependem de condições de conforto, estabelecidas no anexo 3 da resolução nº 4.130 de 2003, nos termos do que dispõe o artigo 10. Vale dizer que se incluem na condição do serviço convencional de transporte rodoviário interstado alto de passageiros, os pretados com veículo de característica básica com ou sem sanitários em linhas regulares. Antes, a necessidade de apurar a irregularidade na emissão da passagem para a pessoa idosa no trajeto de Orilândia do Norte, Pará, a Goiânia e a Goiás. Determinou-se a realização da diligência em louco na rodoviária de redenção no Pará, ocasião em que procedeu-se os seguintes questionamentos no bichê de venda de passagem da empresa Montes Bellos. Dois dias para a emissão das passagens de idosos. No local indicado para o cumprimento da diligência, a atendente de nome tal informou que a empresa Montes Bellos disponibiliza duas vagas a pessoas idosas e que tais vagas só podem ser utilizadas aos sábados. A atendente explicou que a pessoa idosa pode retirar a passagem a qualquer dia da semana, mas somente poderá viajar sábado. Nunca vi isso, primeira vez. Mas vamos lá. Todo isso conta a passagem com base na lei nº 10.741.03. Quando questionada sobre o valor da passagem no trecho entre Orilândia do Norte e Goiânia, pontualmente as pessoas idosas foram respondidas que a passagem custa R$ 190,00 e que para idosos é cobrado somente o equivalente a meia passagem, o que corresponde na tabela da empresa R$ 142,00. Diante da incoerência entre o afirmado para a atendente e o inciso 2º do artigo 40 da lei nº 10.742.03, estatuto do idoso, perguntei à atendente o porquê de tal cobrança estar desalinhada com o texto do estatuto do idoso. Ela respondeu que a passagem pela agência NTT de transporte terrestre custa R$ 284,00, e R$ 11,00, ficando a cargo da empresa franquear descontos das passões resultando no valor de R$ 190,00, e que a meia passagem de 50% é de R$ 284,00, para idosos custa R$ 142,00. Diante das informações obditas na dirigência em loco, oficiou-se à agência de transportes terrestres para manifestar-se sobre as condutas escritas que em resposta esclareceu que a empresa Montes Belos, quanto aos dias da emissão passagens, não está cumprindo devidamente suas obrigações, mais fácil que preconiza a resolução da NTT nº 4.282.17.03.2014. Artigo 8. A venda dos bilhetes de passagem deverá iniciar-se com antecedência mínima de 30 dias úteis da data da viagem, exceto para linhas rodoviárias de características semi-urbanas, viagens extras e sessão à margem da rodovia. Ressaltou que esse motivo, a demanda, será encaminhada a gerência de desenvolvimento e planejamento de fiscalização, no que tange o valor do desconto. Aplicado informou que a empresa não está em desacordo com os regimentos da NTT. Esclareceu que o valor do desconto de 50% é aplicado em cima do valor estipulado pela NTT, sendo o valor de passagem de Goiânia à Orilândia do Norte, no valor de R$ 275,36 mais ICMS, resultando no valor aproximado de R$ 319,90. Logo, o valor da passagem com desconto seria de R$ 156,45. D. Legitimidade ativa do Ministério Público Federal e competência da Justiça Federal da Rendação no Pará, a legitimidade do Ministério Público Federal para ajuizamento do presente ação de obrigação de fazer a indenização por danos morais coletivos, reposa essencialmente na Constituição Federal de 1988. Ao definir as funções institucionais deste órgão ministerial, a lei maior prediz expressamente no inciso 2 do seu artigo 129, que ele compõe, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Atentando para o anandamento constitucional, a lei orgânica do Ministério Público da União, Lei Complementar 7593, reza que o artigo 6 compete ao Ministério Público 7 promover o inquérito civil e ação pública para a proteção do direito constitucional, a proteção dos interesses indivíduos disponíveis, difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas, às famílias, à criança, adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. Além disso, dispõe o artigo 129, inciso 2, da Constituição Federal ser funcional institucional do Ministério Público, zelar peda efetivo, respeito aos poderes públicos. Galera, então não vou ler muito isso aqui, mas está falando um pouquinho das questões do Estatuto do Idoso, não vou entrar muito nessa questão. Mas basicamente está falando como é que funciona a lei do idoso e outras questões mais. Só que eu quero ir é bem aqui para baixo, né? Vamos lá. O que eu acho bem interessante. Olha só isso aqui. Dos pedidos, face ao suscitado ao Ministério Público Federal, requer o recebimento da petição inicial e a citação da parte da Ré para, querendo responder o presente ação, sob pena de rivalia, a imposição à parte Ré da obrigação de não fazer consistente em abster-se de realizar a venda de passagens a idosos, utilizando-se, com base do cálculo de vés da utilizada ao público geral, sob pena de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, a condenação da Ré em obrigação de fazer consistente em possibilitar a venda, bem como utilizar de passagens a idosos com 50% de desconto, em todos os horários, todos os dias da semana, a condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos a serem revertidos ao fundo previsto no artigo 3 da Lei nº 7.347,85, pelos fatos narrados em valor inferior a R$ 1.000.000,00. Que ele de bala, né? É um carro aí quase, né? Seja deferida a antecipação dos efeitos de tutela nos termos artigos 294 a 311 da CPC, o deferimento de todos os meios de provas admitidas em direito, dá-se a causa no valor de R$ 1.000.000,00. 1 milhão de reais, eita lasqueira, montes belos, 1 milhão de reais, luta por dia de mil, eita nóis, hein? Aí é complicado, né? Aí é complicado. Bom, galera, então acessam as informações de hoje, se vocês gostam do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações, até o próximo vídeo aí, e eu fui, galera.